O Approach hoje vai falar de algumas polêmicas que aconteceram nesse último final de semana em Nova Iorque. Bem entre ali Cincinnati e US Open. A primeira delas aconteceu com o caso de Covid do Benoapé. Para falar sobre isso, eu convidei o doutor Fábio Oliveira, brasileiro que trabalha no circuito há muito tempo. Na sequência, a confusão que o Djokovic arrumou nessa associação nova que ele está criando junto com o Isner e o Pospisil. Para falar sobre isso, grande amigo Dássio Campos. E na sequência, para finalizar, uma homenagem humilde, mas muito sincera e merecida. Vamos ver. Olá, meu nome é Fábio Oliveira. Eu sou fisioterapeuta no Circuito Profissional de Tênis, ITF, WTA e ATP. Eu também estou vivenciando essa nova experiência na bolha criada para a realização do US Open desse ano. Nós tivemos essa semana a descoberta de pelo menos um caso de Covid-19 dentro da bolha. Após duas semanas de confinamento, isso aumentou um pouco da tensão que já existia por conta da possível contaminação em massa. Isso vem apenas confirmar que a bolha pode ser um método para a redução do risco de contaminação, mas não é 100% efetiva. Com a visão mais voltada para a fisioterapia. Eu tenho visto que alguns jogadores se reuniram e trouxeram um único fisioterapeuta que atende a todos eles. É verdade que isso reduz o número de pessoas na bolha, mas no meu ponto de vista, pode não ter sido a melhor estratégia, pois em teoria, basta que esse físio seja contaminado para que todos os atletas assistidos por ele sejam retirados da competição. Ainda na minha opinião, cada atleta deveria ter o seu fisioterapeuta particular. A maioria tem seguido esse padrão e veio com seus fisioterapeutas particulares, justamente para reduzir o contato com fisioterapeutas ATP, que também poderiam estar expostos a muitas pessoas e isso poderia aumentar o risco de contaminação. De uma forma geral, como todo sistema, a bolha tem falhas importantes, mas ainda assim, eu particularmente, tenho gostado muito da estrutura que foi montada e tenho gostado da maioria das medidas que foram estabelecidas. Um abraço e bom retorno do tênis a todos. We are back! No caso do pé, ali onde ele foi pego com o exame positivo, testado positivo para a Covid, fica bem claro a diferença de tratamento que aconteceu na semana anterior com o fisioterapeuta e preparador físico do Péa e do Deliene. No caso, Deliene e Péa foram impedidos e proibidos de jogar o torneio de Cincinnati. Já o pé, pego com a Covid, ele foi impedido de jogar, mas as pessoas envolvidas com ele tiveram restrições, mas puderam jogar o torneio. Ou seja, não entendi muito bem, ficou não muito claro o que aconteceu nos dois casos. O certo é que houve uma diferença de tratamento dos dois. O porquê, acho que ninguém vai ficar sabendo. Olá, amigos! Aqui é Dásio Campos. Tive o privilégio de ser convidado pelo meu amigo Silvio Baços para fazer um comentário sobre tênis aqui no Approach. Prazer enorme falar com vocês. Falar de tênis é falar do US Open, que está rolando em Nova York. Por lá, o Nova Djokovic, número um do mundo, é o grande favorito para conquistar e é o grande comedor de fígado. Agora ele está querendo comer o fígado da TP também, que é a Associação dos Tênistas Profissionais. Algo que não vai ser tão fácil assim. Até porque não tem a ajuda e a participação de outros grandes protagonistas, como o Federer e o Nadal. Que alegam o seguinte, é pertinente. Será que é o momento de dividir? Ou de fazer outra associação? Ou é o momento de se unir, se juntar? Para poder passar esse pandemônio, essa pandemia, melhor dizendo. Então, resta saber qual vai ser a força que essa associação do Djokovic terá perante os organizadores de torneios. São aproximadamente 60 organizadores de eventos que fazem esses torneios ao redor do mundo, fora os quatro torneios do Grand Slam. Então, a conferir. Pessoalmente, acho que não é um bom momento, não. O momento é de mais união do que decisão. De qualquer maneira, o Djokovic sabe o que faz. E o incrível também é como ele consegue canalizar a energia para ganhar os torneios e, ao mesmo tempo, encabeçar um movimento que requer tanta energia como essa divisão para mais uma associação defendendo os tenistas. Como é que será que vão ficar os tenistas lá por cem do mundo, que têm dificuldades normalmente e, em época de pandemia, mais ainda? A conferir. Um grande abraço, prazer enorme. Boa sorte a todos. De qualquer coisa, eu queria dizer só o quanto eu estou feliz com a participação do Dássio. Um amigo querido de muito tempo. É sempre muito legal ter ele por perto. Falando um pouquinho sobre o comentário dele, sobre o que aconteceu, Djokovic, Pospisil e Isner pediram demissão do Conselho de Jogadores e criaram uma associação para ajudar. Para, quem sabe, no futuro, fazer com que o tênis tenha um pouco mais de credibilidade e de união. A ideia é muito boa. Sempre quando você tem uma associação para ajudar os jogadores, ela é sempre muito bem-vinda. Mas o momento, seguramente, é o pior possível. Assim como na Adria Tour, que ele teve a ideia de trazer o circuito de volta naquele torneio, o momento não era o ideal. Agora, assim como aconteceu daquela vez, o momento é o pior possível. O momento seria de união, seria de conversa com os organizadores que estão tentando arrumar dinheiro para poder colocar o circuito de volta. E o Djokovic aí arruma essa confusão. Vamos ver no futuro o que isso vai dar, mas, seguramente, o momento hoje é o pior possível para que haja essa confusão. Para fechar esse approach de hoje, uma homenagem é para Andy Murray. Ele que, na primeira rodada do S-Open, buscou um jogo praticamente perdido contra o japonês Nishioca. Estava dois sets abaixo para virar para 3x2. Ficou muito claro a dificuldade dele ainda de se locomover, mas o amor, a paixão que ele tem para jogar tênis, acho que transcende tudo isso. Essa imagem da foto, ali no final da partida, acho que explica e fala qualquer tipo de palavra que eu possa ter. Fica aqui a minha homenagem, fica aqui a idolatria que eu tenho por esse cara. Viva Andy Murray! Viva Andy Murray!